Quando você fala assim, desde os sete anos Você fala que via as coisas Você via o que? Como é que você vê? Por exemplo assim Com sete anos Qual foi a primeira coisa? Você lembra? Eu via duendes Eu lembro que tinha um mato Na minha casa e eu via duendes, mas não é normal E aí um pouco parecia um doenda Um pouco parecia um negócio que eu não entendia E eu dizia pra minha mãe, pro meu pai E eles falavam assim, tu tá louca Filha Ou é coisa de criança, invenção Como é que ela dizia? Eu tinha uma imaginação fértil Só que assim, aqueles negocinhos Iam dormir comigo E eu conversava E eu comecei a falar sozinha Aí as pessoas pensaram, tem problema mental Ou tem, vamos dizer assim Sei lá, alguma criança Que tem alguma coisa na cabeça, né Eles não entendiam E aí, com quinze anos, eu comecei a ver mortos E aí foi onde eu me apavorei Porque eu pensei, não Não Alguma coisa está de errada Na Bíblia está escrito que não pode ver isso Que não é de Deus Que não sei o que Eu entrei em pânico Só entendendo, Mariana Chaline Só pra mim continuar entendendo Quando você fala Você via, tipo, a pessoa ali Que você sabia que morreu Você via o corpo dela Exatamente Era tão bem projetado Que, por exemplo, estou falando contigo Eu não sabia se tu era real Ou se tu era ficção Aí que eu comecei ir pro psiquiatra Por quê? Eu comecei a confundir Que eu não sabia Tá, mas a pessoa daqui a pouco desapareceu E eu só estava falando com ela Aí que eu fiz os exames Não deu nada E eu ia em busca sempre de psicólogo De psiquiatra Pra alguém me ajudar Porque eu dizia assim Eu chegava lá e dizia assim Ó, fulano É o seguinte Eu devo estar com um tumor Eu mesma dizia Eu sempre fui muito inteligente De estudar coisas de saúde, sabe? Eu estou com um tumor E na verdade Eu acho que isso aqui está crescendo Eu dizia E eu estou delirando Estou tendo delírio Aí eles faziam o exame de droga, né? Porque drogada, né? Adolescente, está vendo coisa Fisofrenia não tem Não sei o que, não tem Nada eu tinha E aí quando eu fui entender Que isso não era loucura Foi muito difícil Como é que você entendeu? Porque assim Eu fiz tudo que é exame físico Primeiro tem que analisar o físico, né? E aí eu busquei ajuda espiritual Eu lembro que teve uma senhora Eu nunca mais me esqueço Nossa Eu saí de casa Eu tinha 16 anos Assim pra Não sei o que eu fui fazer Porque eu estava chorando Naquele dia Eu não sei o que eu tinha feito lá Porque eu estava triste Eu sentei numa pracinha Eu lembro que até hoje Que o bairro era a Bela Vista E aí Quando eu olhei pra trás Assim, veio uma senhora E ela disse assim Fia Bem Com essas palavras A Fia vai ter que estudar espiritualidade Porque quando a Fia tiver 20 anos A Fia vai ficar louca de verdade Porque tem essa missão E tal e tal Só que eu queria perguntar pra ela Quando eu olhei pra trás A mulher sumiu Daí eu comecei a pensar assim Mas deve ser alguma senhora Das casinhas lá atrás Que tinha um monte de casinha E aí eu fui até lá Eu disse assim Mas não tem uma senhora Mora aqui? Não E eu falei Ela é assim, assim, assado? Não Não tem nenhuma senhora aqui, Shai Aqui mora o fulano Aqui mora não sei quem Eu falei Meu Deus do céu E aí fui ali Que a resposta Porque eu chorava Nossa, eu chorava desesperada Porque assim Pensa comigo O que você quer com 16 anos? 17 anos? Balada Namorar Eu não Eu fui uma vez numa balada Eu caí dura no chão Que nem um pacote E a pessoa disse O que foi? Eu disse Eu não sei Eu tô passando mal Eu não consegui ficar aqui Nunca fui uma pessoa Que consegui sair, por exemplo Eu, por exemplo, assim Pra mim, nas entrevistas Eu tenho que chegar Sentir energia Senão eu desmaio Na verdade Não é legal ter isso Se a pessoa não tem uma estrutura Ela surta É horrível É horrível Tipo assim A todo momento Tu tá pensando assim Bom, eu tô aqui Mas assim, ó Essa pessoa vai acontecer Isso, isso, isso com ela Isso, isso, isso E aí às vezes a pessoa Te pergunta uma coisa Que não é boa Aí tu Eu não sei mentir Eu sou muito sincera Assim, eu Mas aí agora eu consigo fazer o que? Amenizo Palavras mais leves, né? Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma